Eu vou fechar, eu vou brigar, parar o que quiser Eu vou fechar essa boca, eu vou fechar essa boca Eu vou passar, eu vou morrer nessa frase A louca do que sangra, eu vou Eu vou fechar, eu vou brigar, parar o que quiser Eu vou fechar essa boca, eu vou fechar essa boca Eu vou me chamar, eu vou me reservar A louca do que sangra, eu não quero mais Ela passou de Deus, Deus do que quiser Falando comigo, eu vou ser orar A louca do sangue, ele não rola Ela fez de ligar, eu vou fechar essa boca Eu vou fechar essa louca, eu vou fechar essa boca Eu vou passar, eu vou me reservar